Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui diretamente da ensolarada Londres e dessa vez não é mentira, tá sol de verdade, porque o verão está chegando finalmente depois de um longo inverno e a temperatura está começando a aumentar outro dia a gente teve, acho que foi 17 graus, alguma coisa assim uma delícia, dá até pra andar de camisa na rua mas enfim, hoje não estamos aqui pra falar de temperatura e de bom ou mau tempo estamos aqui pra falar de pedais, ou um pedal em particular ninguém menos, ninguém mais do que o DS1, mas hoje um DS1 modificado que isso que é o grande lance, como vocês podem ver, o botãozinho aqui está de cor diferente e eu também mudei o LED aqui em cima pra um LED branquinho e isso não são as modificações que eu fiz no pedal, quer dizer, isso é estética, né são modificações estéticas apenas dentro do pedal ele está diferente, são quatro partes que eu modifiquei eu vou passar sobre, explicar cada uma delas mas novamente esse pedal foi feito em 1978, eu explico num vídeo, na parte 1 desse vídeo tudo sobre a versão original do pedal, tá? e na parte 2 eu faço um comparativo entre ele e o DS2 o Turbo Distortion que tem um botão aqui que muda entre essa versão e a versão Turbo que tem um boost de médio, um sustain eterno e é o favorito aí de muitas guitarristas, mas principalmente do John Fruchant o DS1 foi muito usado por Kurt Cobain, também era usado por vários caras de blues até na época não tinham-se muitas opções mesmo, então, caras como o Gary Moore usavam esse pedal acho que modificado, inclusive, como o driver dele de blues pra solos e coisas assim ele também usou Tube Screamer, mas enfim o ponto é que esse pedal é um pedal que foi usado por muitos é muito versátil, foram milhões vendidos no mundo mas a versão do Turbo Distortion, o DS2, o DS1 naquele pedal já soa melhor do que esse aqui o original, tá? Na minha opinião e aí quando eu comprei esse pedal, eu já queria fazer esse mod que eu tô fazendo hoje que eu fiz, né? eu já tive um pedal desse anterior que eu fiz um mod e um amigo meu foi muito apaixonado e acabou comprando ele de mim quando eu tava mudando aqui pra Inglaterra tava precisando de dinheiro mesmo, então eu vendi e falei ah, qualquer dia eu faço outro e aqui está ele, o outro é esse e as modificações que eu fiz nesse pedal não são modificações impossíveis de fazer, tá? é muito simples, inclusive são quatro coisas que eu mudei fora, o LED o LED acho que é uma das coisas mais difíceis, porque é difícil de alcançar lá, enfim mas eu tive que fazer um buraco aqui também, porque o LEDzinho que eu tenho é maior, né? então eu tive que fazer um buraco pra essa luz, pra esse LED todo passar aqui mas as modificações de som do pedal, de fato, são quatro partes, tá? eu removi um resistor, que é o R17 eu troquei o capacitor do Tony pra um 0.047, tá? porque isso dá um médio, assim, nele ele continua com a característica de adicionar grave e reduzir agudo quando tá aqui e cortar grave e adicionar agudo quando está no máximo mas ele retém, mesmo todo nessa variação de mais agudo e mais grave ou menos agudo e mais grave, ele mantém um médio que é constante e isso é o que a sua troca pra esse capacitor faz, tá? e isso é muito importante, porque esse pedal é muito, muito, sei lá eu gosto dele mais, digamos assim, horizontal, no sentido de todas as frequências estarem ali a questão do drive, eu removi os dois doides dele, D5 e D4, se não me engano agora eu não tô da minha cabeça, mas é isso, eu tenho quase certeza D5, D4, eu removi esses doides e quando você remove esses doides o pedal já abre o volume, assim, dele bizarramente, fica muito mais alto porque a saturação comprime o som também e nesse caso, quando você remove os doides de saturação o pedal abre completamente, fica muito alto, até estourar caixas e amplificadores aí mas aí eu coloquei no lugar desses doides, eu primeiro, eu coloquei um transistor que eu transformei em doide, colando uma das perninhas fazendo, são três pernas, você junta uma com duas delas juntas e aí faz dele meio que um doide, funcionar como um doide e aí eu coloquei ele na posição D4, se não me engano e aí é um transistor de germanium, né? que dá um... tem que daria estilo de som dele, tinha fuzz do Hendrix com germanium, não sei bem gostoso e limpa bastante com o volume quando você tira mas aí na outra posição eu coloquei o que seria o transistor de silicone que muita gente também tem em fuzz como o do Jimi Hendrix e outros fuzz em geral aí mas existe muito essa coisa da versão de germanium, versão de silicone então eu decidi colocar nesse pedal indicada e ver o que acontece e o som ficou super interessante, também tem a característica de reduzir o volume e... e limpar o som e eu acho que é isso galera, não tem muito mais o que falar dele eu acho que a gente pode ouvir, vocês vão ouvir o som, vocês vão entender o que eu tô falando mas são modificações muito simples, são quatro peças esses transistos que eu arranjei são originais de 1970, tá? que um cara aqui tá vendendo no Ebay por um preço bom e eu falei assim, pô cara, hum, oportunidade, isso aqui é uma loja, então assim, é um lugar oficializado, eu posso ir lá reclamar se não funcionar o cara foi tão honesto comigo que ele me mandou... eu comprei cinco e ele me mandou dez porque ele falou que alguns desses às vezes não funcionam porque eles são muito velhos, aí tem que testar um por um e alguns deles podem, por serem muito velhos, não estarem funcionando de acordo então ele me mandou mais, assim, só como cortesia dele eu achei isso muito legal e enfim... e... e é isso o pedal custou 30 libras e os... e as partes custaram mais 10 libras então 40 libras no total é... vezes oito... menos de 400 reais, tá? é isso... tipo os 320... enfim... galera, vamos ouvir o som do pedal bom pessoal, estamos aqui com a câmera no pedal e eu vou começar... é... a demonstração aqui é... eu vou botar tudo 12 horas, mas vocês precisam entender que isso já é um volume muito alto pro jeito que o pedal ficou... é... no final das contas, tá? é... quando você remove os... os doides de... de distorção originais do pedal abre muito o volume, o botão de volume dele, tá? é... porque eles são feitos pra saturar com... enfim... eles comprimem durante a saturação, enfim... e o pedal ganha muito mais volume quando você remove eles e coloca qualquer outra coisa que não seja equivalente no caso esses... é... esses dois transistores que eu coloquei não tem a mesma compressão... é... então o volume sobe muito então eu vou botar primeiro 12 horas só pra vocês verem como é que é mas rapidamente eu vou reduzir o volume pra gente poder trabalhar os outros sons do pedal, tá? é... então vamos ouvir o som limpo, rapidamente como vocês podem ver, é bem alto já o volume do pedal então a gente vai reduzir um pouquinho aqui o volume é... uma coisa que a gente pode fazer também é reduzir o ganho dele e usar o pedal como um clean boost já olha só como ele reduz a distorção do meio pro zero, tá? mas continua dando... é... distorção, por quê? porque na verdade o volume tá atacando o preamp, né? nós temos aqui o Fender, o Joy, o American Sound tá sendo atacado, tá? eu boto esse preamp porque ele simula um amplificador e é assim que eu uso o meu som o tempo todo se eu tirar ele, vocês vão ver que fica um som meio de abelha porque é normal essa saturação direta em linha tá vendo? quando eu ligo o preamp a gente começa a ter a reação de um amplificador um preamp de um amplificador ele distorce de um jeito que eu particularmente acho que soa melhor então vamos trabalhar aqui um som mais interessante eu acho que 12 horas no tone é interessante quando você tem mais distorção nele, né? pra dar um brilho maior porque ele precisa... quanto mais distorção mais embolado fica o som agora o volume tá muito alto então a gente já vai reduzir um pouco, tá? eu gosto de colocar aqui, é bem, bem reduzido mas ainda tem muito volume em comparação ao som limpo especialmente se você colocar bastante distorção, né? então vamos fazer mais uma comparação do som, é... do som limpo com esse distorcido agora que tá nessa posição ainda acho que tá um pouco agudo demais, eu vou baixar aqui então esse é um som de fuzz assim, meio... vou até deixar um pouquinho mais abafado ele subir aqui um pouquinho o volume, tirar um pouquinho do drive toda vez que você tira um pouquinho de distorção você pode compensar um pouco o volume mas ele é sempre bem alto, né? pra ele ficar baixo tem que ir quase no zero assim e trazer ele de volta, tá? vai ficar um som, digamos assim, uníssono com o seu som limpo e aí e aí ele tem um som que funciona até como um drive às vezes, mas se a gente botar... eu gosto de botar a distorção... se não botar no máximo a distorção, a gente não pode botar um volume muito alto, tá? mas... e o Tony acaba deixando um pouco mais embolado então vamos fazer um negócio que remete a um Hendrix aqui e aí quando você coloca a distorção no máximo, o som fica muito, muito estridente então é interessante descer bastante o Tony mas se você reduzir, aí começa a ficar mais abafado, entende? você vê que as características do Tony original se mantém, né? eu trocando o capacitor do Tony para o de 0.047 ainda mantém as características do Tony que é quando você vem pra cá, dá mais baixo e quando você vem pra cá, dá mais agudo mas se mantém um médio que o pedal anteriormente não tinha, entendeu? o que é interessante eu acho que futuramente eu ainda vou experimentar com outros valores de capacitor para o Tony para deixar ainda um pouco mais médio que eu acho que poderia ficar interessante mas no momento eu estou muito feliz com ele então eu não quero mexer por agora eu vou deixar ele assim um tempo e eventualmente se eu sentir necessidade depois de eu fazer show com esse pedal e tocar em ensaios e coisas talvez eu aumente um pouquinho mais o médio dele aqui mas por enquanto eu estou feliz e como vocês podem ver se a gente reduzir o ganho e aumentar o volume ele funciona praticamente como um boost o volume dá pra fazer um blues com ele dá pra tocar um som dá pra fazer até um Steve Ray Vaughan com ele, acredite se quiser então o som limpo novamente e aí e aí e aí agora é um pedal bem sujo né, assim tipo ele dá um som que chega num drive mas é um drive porrada assim tipo, não sei, me lembra um pouco um OCD alguma coisa assim mas também dá pra gente reduzir o volume ó, eu vou reduzir o volume da guitarra para o 7 e vou tocar de novo a mesma coisa e aí Cara, esse pedal, depois que eu fiz essa alteração, eu tô muito feliz. Um dos efeitos que eu gosto de usar pra ele é tipo assim, é uma distorção com um som quase de fuzz, um som melhor do que a distorção original, bom pra tocar em refrões, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma música minha nova que é assim, que é uma base, e aí pro refrão esse pedal funciona muito bem, que é um refrão mais porrada, uma base bem groove, e aí entra uma porrada muito grande no refrão, mas que é importante ouvir ainda o ringing das cordas, a definição das cordas, isso é muito importante pra mim, que uma distorção não embole, que tenha ainda a definição dos acordes. Então eu vou mostrar rapidamente um pedacinho aqui, Música Sacou? É muito interessante. E dá pra você deixar ele, por exemplo, no captador da ponte, e usar ele como um atacadinho, assim, só pra dar aquela compressãozinha. Vou usar um can't stop aqui rapidamente, só pra mostrar, porque é uma música que todo mundo conhece, como é que o pedal pode ser utilizado pra esse tipo de coisa, pra dar só uma compressãozinha. Tô usando o captador da ponte, vocês vão ver a diferença no som limpo e o som com o pedal. Música Tá vendo? O pedal, ele... Ele pode ser usado como um clean boost, um drive ou uma distorção, ou um fuzz, né? Mas fuzz, se você botar ele super atacadão, né? Plavamente, o can't stop how to din. Música Agora ficou abafadinho demais. Música Vamos botar extremo agudo pra ficar mais atacadão. Música Música Agora vamos botar lá no fuzz novamente e voltar pro universo mais Hendrix com o captador do braço. Música 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 Enfim, galera, acho que é isso. Acho que deu pra mostrar aí bastante como o pedal funciona. Eu tô super feliz com ele do jeito que é. Posso usá-lo de várias formas diferentes, antes e depois, como booster, como fuzz. E é uma modificação de quatro partes apenas, então vale muito. Enfim, você não precisa usar os Dramanions anos 70 que eu usei, os silicone transistores. Dá pra você colocar outras coisas aqui, LED, enfim. Tem várias modificações, dá pra brincar com vários sabores diferentes pra esse pedal. É uma plataforma muito boa pra modificações. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal